Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando Vou contar até 3, deixa o like aí rapidão, vamos lá? 1, 2, 3 Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de comentar aqui nos comentários Um jogo de celular que você quer me ver jogando aqui no canal, beleza? Meu Instagram para quem quiser seguir é Velhote Oficial E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família Gravamos vlogs, desafios, é bem divertido, ok? E hoje estamos aqui no jogo em que meu objetivo é criar um exército de patos mutantes Vou colocar o nome do jogo nos comentários e no título também, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é chocar esse primeiro ovo do pato, vamos lá? Choca! É comum, esse ovo é comum, então... Beleza, nasceu um pato comum, por enquanto, beleza, ainda não veio nenhum pato mutante Cadê? Será que vai nascer outro ovo aí? Vai aparecer outro ovo? Vamos, coloca um ovo aí para nascer, ver se vai vir um pato mutante ou não Ih, galera, só tem um aí... Deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer? Ah, tem vários tipos de pato para desbloquear, né? Ó, vai colocar um ovo, beleza, colocou um ovo, agora vamos lá Vamos ver o que vai vir aí Vai chocar, hein? Opa, vamos ver o que vai vir? Outro pato comum, galera Ixi, já pode fazer agora, ó Vão nascer mais ovos, então... Bora ver aí o que vai vir Por... Bora ver, 3, 2, 1 e... Pode chocar! Mais um ovo, vamos ver Ixi, olha esse aí, galera! Esse pato já veio diferente Tipo com a cauda depenada É um pato depenado, beleza? Então, vamos lá Beleza, próximo Já veio um ali, então já tá vindo uns patos diferentes Esse aqui, bora ver o que vai vir Aqui, bora Ihul Nossa, o que é isso? Já veio de novo outro pato diferente E eles estão mudando a cauda por enquanto, galera Então, olha aí Bora ver o que vai vir mais pra frente, ó No caso, eu só posso ter 25 patos aqui no meu exército Então, bora lá ver o que vai vir por ali Próximo Olha esse pato! Como assim? Ele veio com aquele negócio de pirata? Do Capitão Gancho? É o Pato Gancho Então, se você tá assistindo até aqui Comenta nos comentários Patos Mutantes, beleza? Já temos aí 5 patos Vamos ver esse aqui o que vai vir Ah, esse daqui é raro, galera! Ovo raro Ele demora um pouco mais pra chocar 15 segundos Esse daqui Comum Então, bora ver Se eu colocar aqui pra ele Fazer um upgrade Pra ele ficar raro Será que dá certo? Ó, ficou raro! Boa! Eita! Olha esse pato aí, galera Diferente Ah, eu não sabia Então, se tiver um comum Eu posso transformar ele em raro Valeu! Esse aqui Bora! Épico! Peguei um pato épico Bora ver? Olha aí Ah, ele veio parecido com aquele Mas As asas tem tipo Essas coisas douradas Beleza? Vamos ver Esse aqui vai chocar Eu vou fazer um upgrade Vai ficar épico E o que vai vir? Nossa, esse aqui veio diferente Quase é diferente Beleza Até agora Os patos estão por aí Dá licença Deixa eu fazer esse aqui Ah, beleza Eu posso fazer Que eu tirei As propagandas, né? Então Tá tranquilo Olha mais um pato depenado Ok Esse aqui Vamos ver Vai chocar De novo Bora lá Vê aqui Esse aqui Vamos chocar Comum Mas agora eu vou transformar em raro E Nossa, olha o que ele veio aí galera Um pato Com essa Coleira de espinhos Na asa, né? Ó, já temos uns empatos O nosso Tá Bem Adiantado Então os comuns Eu vou ter que tirar Daqui Tchau Eu vou tirando os comuns Galera Ah, entendi Os comuns eu vou tirando Pra poder Não deixar que eles coloquem ovos E venha comuns Então os mais comuns Tchau Quem mais? Deixa eu ver aqui Por enquanto nenhum, né? Agora bora ver o que vai nascer por aí Vou colocar um épico aí Bora ver o que vai vir De novo Um pato depenado Ah não Olha como é que ele veio a asa Veio tipo um espinho É um pato depenado Unicórnio Sei lá Vamos ver aqui o que vai vir Mais um épico Olha isso Legendário Veio um pato Com um chapéu Sei lá De frio, né? Ok Esse aqui É bem legendário Então eu vou deixar ele aí Próximo O que vai vir Raro Olha Agora veio um pato De óculos aí Galera Estamos transformando aí Nossos patos mutantes Estão ficando cada vez Mais diferentes Esse aqui Beleza Eu vou deixando Bora ver o que vem mais aí Vamos um épico agora Mais um ovo épico Olha isso aí Que da hora Estão vindo cada vez Patos diferentes E cada vez Ovos raros Não está vindo mais Ovo comum, né? O que é isso? Como assim? Um pato Com cabeça de machado Eu já vi de tudo Mas pato Com cabeça de machado É a primeira vez Que eu vejo Na minha vida, hein? Bora lá Eita Tem esse ovo épico Agora se eu fazer um upgrade Vai virar o que? Legendário Uai Ah, ele veio só tipo com a A asa cheia de espinhos Mas isso é Legendário Ok Olha o pato Com cabeça de machado Aqui Será que ele vai colocar um ovo Vai nascer outro desse? Bora lá Ver o que vai nascer aqui Ok Esse aqui é o legendário A cauda legendária Boa Olha como é que estão ficando aqui Galera O nosso exército De patos mutantes Então os que já estão mais comuns Eu vou tirando Esse aqui Tchau Esse aqui Tchau Quem mais? Deixa eu ver Esse daqui também Tchau Esse também Ah não Ah não Esse aqui legendário Ok Esse aqui também Deixa Esse aqui também Bora Bora aqui Chocar mais um aí Ver o que vai vir Eita Que isso galera Nossa Esse pato com dente Que eu saiba Pato não tem dente Ou tem Não sei Pato tem dente? A pergunta que não quer calar Esse daqui Vamos ver o que vai nascer daqui E um épico De novo Parecido com aquele Mas aqui ó A cauda é diferente Beleza Aqui Vamos ver Esse é épico Então provavelmente Vai ser um ovo legendário Que tem uns espinhos Então Bora ver o que vai vir Ixi É um pato com cabelo Olha que da hora Um pato com cabelo Ok Agora vamos ver aqui Quem eu posso tirar Não Por enquanto vou deixar Porque ainda tenho 16 Vou deixar chocar tudo logo Comum Ih Quem colocou um ovo comum Não era pra colocar ovo comum Porque eu já tirei todos os patos comuns Esse daqui Tirou uma coisa rara Beleza Aqui Vamos ver O que vai vir agora Comum de novo Ah não acredito Esse aqui veio raro Então vou tirando esses comuns Esse Tchau Eita Que isso Nasceu um pato comum aqui do nada Eita E agora Tem que colocar aqui Nossa Do nada um pato gigante Saiu daqui E o que eu tenho que fazer Tchau Olha aqui Ele liberou um ovo galera Nossa O que é isso Eu não entendi Nossa Agora é Um ovo Planta carnívora Sei lá Um ovo planta carnívora Que da hora Ah tá Então é quando a gente coloca Vários patos nesse buraco Galera Aparece um pato gigante Eu acho Que É Ele entrega Um ovo novo né Beleza Então bora lá Olha o que nasceu aí Mais um pato Com esse chapéu Agora eu entendi Que eu posso ver Os dois patos Que colocaram esse ovo Ah eu não tinha visto Agora que eu tô prestando atenção Né Entendi Dois ovos aqui Esse aqui vai nascer Comum né Vamos ver É Ok Agora vamos lá Fazer um upgrade aqui Esse aqui Já não vou deixar mais aqui Quem mais eu tiro Esse aqui Tchau Esse também Esse Esse Vamos vendo aqui Nossa tá lotado Tá lotado aqui O exército De patos Tá crescendo cada vez mais Raro Agora ficou épico Olha aí Chegou mais um Tá na hora do Pato planta carnívora É colocar um ovo aí hein Pra nascer outro desse Que foi bem da hora Ou será que ele não coloca ovo Porque ele veio lá daquele Pato gigante Vamos ver Raro Olha aí O pato Com capacete do exército Beleza Vamos ver aqui O que que vem mais Ixi ó Quem vai colocar o ovo É o Cabeça De machado Será que vai nascer aí Um cabeça de machado O que que é isso Nasceu um Pato com Cabeça De Sacola Plástica Sei lá Acho que é isso galera Tá ficando cada vez Mais maluco Os patos Se misturando Lembrando que começou Apenas de um patinho Galera De um ovo Já foi transformado Em tudo isso aqui Tá bem da hora Esse jogo Eu gosto de jogar sim Vamos lá Esse aqui é comum Ixi Bora ver o que que vai nascer daqui Comum O pato Com o sorriso Muito bonito Beleza Opa Dá licença aqui Agora vamos ver Quem colocou mais um ovo Esses dois Bora ver o que que vai nascer É raro Ixi Como assim É um pato Com pata de cachorro É isso Acho que Não tô entendendo muito bem Mas beleza Nasceu um pato Com pata de cachorro Então pessoal Se você tá assistindo até aqui Comenta nos comentários Pato cachorro Pato cachorro Vamos ver aqui Esse aqui Comum Vai nascer e Bora ver o que vem aqui Mais um Ah tá Esse aqui então Eu vou tirando Vou tirar o pato depenado Vou tirar esse aqui Tá muito lotado Isso aqui Dá licença Deixa eu tirar os mais Assim Pra não colocarem ovos Mais comuns né Esse tchau Esse aqui tchau Deixa eu ver esse também Ixi Que isso Agora nasceu um pato De três cabeças Ele vai colocar um ovo aí galera Bora ver Qual vai ser o ovo Que ele vai colocar Vamos Deixa um ovo aqui Bora ver o que vai nascer Ixi Eita Que isso Como assim É um pato girafa Um pato girafa galera Aqui cada vez mais Maluco Deixa eu tirar aqui ó Então é isso Cada vez que eu coloco Mais patos nesse buraco Pode vir o pato gigante Colocar um ovo diferente Então bora lá Esse Deixa eu ver Esse aqui deixa Bora lá Bora chocando mais um Esse aqui é raro Então vai ficar Épico Épico Olha esse Que da hora Gostei Mais um aí Esse aqui é o que Comum E vai vir raro Bora ver o que vai vir Ah ok Vou deixar ele aí Quem mais Não tô conseguindo quase ver aqui Esse aqui vai vir o que Épico Mais um ovo épico Uai O épico E veio assim Normal Não entendi Raro Vamos ver O que vai nascer aí agora Fazer um upgrade Épico Como assim Olha aqui É um pato Com uma cauda de cisne Alguém entendeu É um pato de duas cabeças Esse aqui tá bem engraçado Ó galera O pato girafa Imagine aqui Um filhote de pato girafa Com o planta carnívora Como que fica Vamos ver O planta carnívora Colocou aí um ovo E vai nascer o que Esse aqui Com É dinamite Parece que ele tá segurando dinamite Tem uns aqui iguais Em parecidos Então Tchau Esse aqui Esse aqui de duas cabeças Eu deixo Então esse aqui Tchau Quem mais Quem mais eu tiro Esse aqui eu vou tirar Na verdade eu não sei Se eu tô Fazendo direito É o certo Que eu tô tirando Né Mas Por enquanto Tá dando certo Eu vou tirar esse Esse aqui também Quem mais Tem dois aqui né Então eu tiro esse aqui também Cadê não Esse aqui Tem dois chapéus Você também Quem mais Deixa eu ver Por enquanto Esse aqui Tchau Olha o meu exército Galera de patos mutantes Estão bem malucos Vamos lá Esse aqui é épico Então vai ter um legendário agora Ovo Legendário Vamos ver o que vai nascer Outro desse De chapéu Tá Então eu tiro esse Esse aqui que é mais comum Então tchau Esse aqui Raro E eu vou transformar em Legendário É quer dizer épico Legendário não Nossa Olha isso Um pato Com cabeça de tijolo É isso Tijolo Ou concreto Não sei Agora vamos lá Para um épico Nossa Gostei desse hein Vamos lá Próximo O que vai vir Esse é comum Ah mas gostei desse hein Com Capitão gancho Com esse cabelo Bem da hora Esse aqui Comum Vai nascer o que Quer dizer Vai virar raro né Nossa Olha isso É tipo um pato Frankenstein Com cauda de cisne Então é tipo um pato De duas cabeças Né galera Beleza Aqui Vamos ver Mais um Raro Olha esse aí Com chifres Tá vindo só pato Da hora galera Esse aqui raro Vai transformar em Épico Um ovo épico Ah de novo Tem um parecido né Então vou tirar Esse aqui Eu tiro Quem mais Eu vou tirando Aqui pra alimentar E aparecer aquele pato gigante Qual que eu tiro aqui Por enquanto nenhum Tô gostando de todos Deixa eu ver Esse aqui raro Vai virar épico né Vamos ver o que que vem Ah vem dois Tem um também do sorriso né Então vou tirar um sorriso Aqui Quem mais Esse aqui Bora ver o que que vai nascer Do ovo épico Ah esse aqui tem parecido Só tem a casa do tipo Assim Então vou tirar Esse Tchau Eita Olha o que nasceu Um pato polvo É um pato polvo agora Que isso Vamos ver Ele vai deixar um ovo aí Bora ver o que que vai nascer Desse ovo então Pode sair Deixou um ovo Olha lá Olha É uma árvore É uma árvore galera Então peraí Se eu tirar todos os patos Agora eu vou fazer um teste Tirar todos agora E deixar só os de pescoço grande Será que Tipo só nasce pato de pescoço grande Vamos ver Tô deixando tudo aqui Vou deixar o cabeça de martelo também Que eu gostei dele Aqui Ixi Veio outro aqui Ah vai Colocou mais um ovo Bora ver o que que vai nascer Nossa Um pato Serpente Tirando esse Esse aqui também Agora ó Só deixei esse Não Eu vou tirar o cabeça de martelo também Bora ver o que que vai nascer Aqui Veio outro desse Eu vou tirar É porque são os ovos ainda passados Né galera Ó Que eles deixaram Então Vou tirar esse E Esse aqui também é do passado Vamos ver o que que vai vir Ah O pato alienígena Ok Agora sim ó Vem um ovo legendário Eu vou transformar em que Vai ver o que Vai ver o que Exótico O que que vai nascer Nossa Que isso Veio um pato Sei lá De slime Nossa Veio outro aqui galera Beleza Vamos chocar esse Um pato com cabeça de milho O que que tá acontecendo Com esses patos Comum Ah Colocaram ovo comum Ah esse aqui Tá Vamos deixar só esses aqui Por enquanto Olha que da hora O exército de patos Que eu tô criando Eu tirei todos aqueles outros Que foram transformados O pato rei Chegou o pato rei aí Olha o pato rei Vamos ver como vai nascer aqui Comum Vai nascer o que Nossa Esse daí gostei hein Eu pensei que todos Iriam ficar com o pescoção Mas não galera Tipo eles vão nascendo E vão ficando aleatórios né Tô gostando Bora lá Esse aqui também é comum Mas Vai virar raro E Tcharam Ah esse aqui é Bem comum né Aqui Agora temos um ovo legendário E vamos transformar em Exótico Olha esse pato Nasceu mais outro E esse Raro Vou transformar em Épico né Épico Eita É um pato dragão Com cabeça de cisne Não entendi Mas Beleza Vamos lá Próximo Legendário De novo O pato com cabeça de slime Com luva de boxe Então vou tirar esse aqui Tchau Por enquanto Vou deixando esses aí Bora ver o que vai nascer desse galera Raro A cabeça de cachorro agora Teve um que tinha A pata de cachorro Agora tem um com cabeça de cachorro Beleza Próximo Comum De novo Esse Tá Vou tirar esse Vou tirar esse Vou deixando aqui só os Mais raros Vamos ver O que vai nascer daqui Nossa Olha esse Com garra de Acho que não sei Garra de dragão Ou de urso Mais um Vamos chocar Ah esse Tá bem parecido Tem dois né Eita apareceu de novo Bora lá Ele vai deixar um aqui Um secreto aí pra gente Mais um ovo desse Cursed De novo Ah tem outro né Não Mas peraí Ah tem dois parecidos Que é com coisa de árvore né Então Vou tirar um Não vou deixar os dois Vamos lá Mais Agora épico Pato com cabeça Pato com cabeça de pão de forma Essa é nova Que Raro agora vai virar o que Épico Ah esse aqui até que não é tão assim Vamos lá Vou jogando mais uns aqui Vamos lá Esse aqui também De pão de forma Esse daqui Vou jogar um desse E Por enquanto ok Vamos lá Vamos chocar mais Até alimentar E ver Se chega mais Ó Chegou outro igual Então vou tirar Qual que eu tiro Cadê o outro Tá aqui Você vai embora E esse Opa Vou deixar Raro Olha esse ainda Não tinha vindo Esse aqui Com cabeça de milho Será que vai nascer outro Olha esse aí Com uma espada no bico Chegou mais um pato Com espada no bico Agora pessoal Eu não vou mais Jogar nenhum lá Vou tentar chocar todos Até Completar 25 Porque eu não completei né Ok Vamos Eita Chegou um exótico Olha isso Então Ah o exótico Não dá pra transformar mais Chegou igual esse Agora vamos ver outro Esse aqui Ok Vai virar o que Raro Isso não é pato É um sapo Quer dizer É uma mistura de pato Com sapo E olha o tanto de Patos Que a gente já chocou aqui Nesses 20 minutos de vídeo 74 Tá aqui ó Ducks 74 Ó Eita Esse aqui é da hora hein Esse aqui é da hora Bora ver De novo Outro Cabeça de milho Tem agora Bora lá Faltou um 10 O legal é que eu posso fazer o upgrade aqui E tá Peraí É um pato misturado com carro Agora eu vi hein Vamos ver Próximo Esse aqui Beleza Ó Chegou outro desse Vamos lá 17 Como assim É um monte de De pato Quer dizer Um monte de mini pato Em um pato só Alguém entendeu Não entendi Mas tudo bem Vamos lá Próximo Ixi Esse aqui eu tenho que fazer o upgrade Olha aí Pato rei de novo Que mais Cadê Não tô vendo mais nada Aqui Colocaram um ovo Deixa eu ver Esse aqui é comum Vamos ver o que vai vir por aí Outro desse Beleza 20 Faltam 5 5 para completarmos os 25 É Do nosso exército Vou finalizar Com os 25 escolhidos Que foram esses Na verdade Eu coloquei Pra finalizar mesmo Né Mas tá até da hora galera Começando aqueles Comuns Aí foi É Evoluindo Evoluindo Até chegar nesses daqui Vamos fazer aqui um upgrade Nossa Olha esse aí Asa de dragão Com Não sei quantos bicos Vamos ver esse O que vai nascer agora Lá vai Mais um Mais um Raro Cabeça de Concreto Faltam dois Faltam dois Cadê Colocaram mais um ovo aqui Beleza Raro Vamos ver De novo Parecido com vários bicos E asa de dragão E o último ovo Para chocarmos Que só cabe 25 aqui Né Vamos ver Épico Ae Aquele Nossa asa dele é diferente Beleza pessoal Então olha 25 barra 25 Completamos aqui O nosso exército De patos mutantes Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau